as baterias de lítio explodindo fogo acidente evite isso utilizando o medidor de altíssima precisão que verifica a saúde de cada célula de sua bateria e ainda mais você pode verificar a saúde do PEC montado vou te apresentar e vou te mostrar na bancada esse aparelho aqui o HRM 10 da fnice ou finesse dedicado a mostrar com precisão atenção EA resistência interna da sua bateria do seu banco de baterias do seu PEC de lítio garantindo uma montagem super segura é capaz de avaliar até as conexões desse PEC te dizendo a resistência interna final do PEC aparelho incrível testado aqui no canal você vai acompanhar e ver que você não vai querer montar um sistema colocar na sua residência sem ter a garantia de que a saúde dela não vai trazer problema algum para suas montagens mas antes de te mostrar te peço se inscreve no canal ativa o Sininho para receber as notificações e não deixe de visitar as galerias de vídeo aulas gratuitas aqui do canal vamos lá pessoal quero apresentar para vocês aqui um medidor de resistência interna de altíssima precisão são cinco casas decimais esse teste aqui de bateria serve para baterias de lítio e de sódio lítio ferrofosfato bateria de chumbo ácido e a gente vai ver aqui que ele além de medir a resistência interna também ele mede a tensão com altíssima precisão juntamente com a resistência ou seja duas medidas em um ato só a gente recebeu aqui o nosso finesse hrm 10 ou é finesse de acordo com que você gosta de pronunciar usar esse um medidor de altíssima precisão que vai aí da segurança nas suas montagens hoje com as notícias de baterias explodindo pegando fogo causando acidentes você ter um aparelho que vai lhe dizer exatamente como está a saúde de suas baterias no seu sistema de armazenamento que utiliza usar e várias células em série com grande corrente grande tensão você precisa de alguns aparelhos de medição para acompanhar saúde individual de cada célula do seu sistema e a finesse projetou um aparelho de altíssima precisão que vai ajudar nesse dia a dia do usuário que trabalha com baterias com células em suas montagens vamos agora conhecer na caixinha o aparelho aqui já tirei ele veio com saquinho de proteção a gente já retirou do saco proteção com manual muito interessante que esse manual vem com uma página totalmente em português que ajuda aí apesar da função deles e bem fácil bem simples os menus ainda vem com tradução para nossa língua nativa português a garra de medição como é um aparelho de altíssima precisão veja bem reforçada com essas garras aqui que prende com altíssima eficiência material de excelente qualidade da finesse e o cabo de carregamento tipo usb-c vamos precisar de tudo isso agora para a gente apresentar e fazer os testes para você vamos separar a caixinha aqui ao lado depois a gente mostra mais para vocês e vamos agora ligar nosso aparelho veja entrada de ponta de prova entrada carregamento usb-c e essa ponta de prova tem uma travazinha aqui na parte de baixo que você vai verificar antes de montar para não danificar seu aparelho veja que tem aqui ó uma travinha que não vou não vai auxiliar a não errar na hora de encaixar sua ponta de prova encaixou com perfeição rosqueou segurou no botão power e já tá pronto para utilização conta com bateria interna de lítio de um amper o carregamento 5 volts qualquer carregador do celular você usa cabo usb-c e tá pronto para gente utilizar precisão de cinco casas decimais fazendo leitura de 0 a 100 volts e resistência de 0 a 200 ohms para baterias aí de lítio ferro-fosfato a gente sabe que quanto menor a resistência interna que que beira praticamente um curto melhor o estado da bateria vamos navegar aqui os menus desse excelente aparelho para gente conhecer um pouquinho do jeito que tá aqui já tá pronto para gente iniciar nossos testes não tem nada para fazer quando liga o aparelho já tá no modo automático então ele vai fazer a leitura de 0 a 200 ohms e na voltagem também configurado como automático de 0 a 100 volts mas você pode alterar esse modo e ir navegando manualmente em cada escala de tensão ou escala de resistência onde a gente vai te mostrar já já se eu quiser trabalhar aqui no modo manual eu venho aqui escolho se eu vou alterar a atenção ou a resistência fui aqui para o modo de resistência tá em alto apertei de seta para o lado e ele já entra nas escalas a escala de 20 miliômos de 200 miliômos de 2R que é 2 ohms de 20 R ou a escala final de 200 R que é a maior resistência e querendo voltar para o modo automático vou subir a seta aqui entrei no modo de configuração de tensão pode ser o modo automático e aí eu vou navegar na escala de 1 volt escala de 10 volts escala de 100 volts ou no modo automático eu prefiro trabalhar diretamente no modo automático aqui se eu quiser entrar no menu de configuração eu vou apertar esse botãozinho aqui que tem o símbolo do menu por alguns segundos e a gente pode fazer algumas configurações antes de entrar nesse modo aqui sorte modo que é um modo de classificação vamos olhar os outros menus da ordem inversa do final 10 e voltando o 10 factory data reserva para deixar com os padrões de fábrica eu não quero que já tá nos padrão padrões de fábrica então vou cancelar e retornar ao menu off time é o tempo aí que você vai o aparelho vai desligar se você tiver sem atividade com ele eu deixei desligado mas você pode comprar 5 15 ou 30 minutos e vamos aqui linguagem inglês e chinês eu já deixei na língua inglesa que é mais fácil compreensão para gente tempo tá em modo time a gente configura aqui da teoria já configurei primeiro de agosto e o horário aí 19 horas e 17 hora que a gente tá gravando esse vídeo ou seja hoje mesmo quentinho e não querendo a gente sai aqui para o menu e voltando e no modo volume volume aí das teclas já tá no máximo gosto sempre do volume posso ajustar para mais ou para menos posso fazer calibração de resistência e calibração de voltagem já tá calibrado eu vou voltar vou sair aqui tanto a atenção quanto a resistência também tem essa opção vou sair já tá calibrado e aí o modo história modo história você vai gravar toda classificação que você vai fazer aqui no modo sorte em modo que é o modo de classificação quando eu entro nesse menu eu habilito aqui alguns submenus para fazer configuração antes da leitura eu posso configurar tensão máxima da bateria e a mínima resistência interna máxima e mínima e aí quando colocar o aparelho para fazer a leitura ele vai dizer se a bateria está boa ou está com falha está ruim esse é o modo classificação para sair dele é só para segurar aqui o menu que a gente volta lá para o menu inicial e a gente vai fazer o teste aqui no modo inicial menos simples aqui vamos fazer teste aí das nossas baterias da resistência interna para você verificar como é um aparelho de altíssima precisão a gente tem aqui um resistor com a resistência resistência de 1 ohms com precisão de um por cento e nós vamos fazer aqui o teste dessa resistência ou desse resistor o componente eletrônico resistou com a capacidade de oferecer resistência à corrente elétrica e nós vamos verificar aqui vocês vão ver que a leitura de altíssima precisão dele é um resistor de 1 ohms ou seja 1.007 ohms altíssima precisão do aparelho 5 casa decimais para você ter uma ideia do que a resistência baixa das baterias nós estamos falando em mili ohms um ohms dividido por mil se eu pegar agora e for medir o terminal que é praticamente um curto vou colocar aqui ó está no mesmo terminal um curto um fio você tem uma resistência desse pedacinho aqui de de terminal do resistor de 12.47 mili ohmos veja que algumas baterias a resistência interna pode chegar a menos de 1 mili ohmos só para você continuar com o exemplo a gente tem aqui uma chave de fenda que vai oferecer uma resistência bem menor do que aquele terminal é um curto com material bem grosso e ainda a gente vai ter uma resistência parecida com a resistência interna de algumas baterias veja uma chave de fenda oferecendo resistência de 1.76 mili ohmos para você ver como a resistência de uma bateria é baixa até para não oferecer obstáculo a passagem da corrente quando essa resistência vai aumentando vai dificultando a carga da bateria e vai danificando em algumas provoca até o aquecimento e em casos extremos em alguns tipos de bateria a sua boa explosão não são todas a gente vai falar que algumas baterias que ocorre isso e outras que não tem esse perigo que já foram testados vamos fazer agora o teste de uma bateria life p4 de lítio ferro-fosfato gente identifica aqui a polaridade da bateria mais e menos mas ele também consegue fazer fazer a leitura na atenção reversa ele só vai indicar o sinal negativo quando você colocar o medidor no polo errado para você verificar aqui ó vamos medir a resistência interna dessa bateria uma célula de life p4 de 30 amperes hora vamos medir aqui essa bateria está com a tensão de 3,29.09 volts altíssima precisão resistência interna de 1.4 1.44 milhões veja que é quase igual a resistência de curto aí dessa chave de fenda que deu 1.7 ou seja tem que tá praticamente um curto aqui dentro da bateria quanto menor melhor a resistência interna e tem life p4 aqui quanto maior a capacidade menor a resistência resistência células aí 200 amperes 230 a gente encontra resistência na casa do 0.3 0.45 mili ohms ou até menos dependendo do tipo de fabricação da bateria também a possibilidade da gente medir vários outros tipos de células como a tensão ela vai de 0 a 100 volts a gente pode medir até uma bateria completa aí ou tem vários pecs por exemplo uma bateria aqui de chumbo ácido a gente tem uma tensão nominal de 12.6 essa bateria já está ruim por isso eu escolhi ela para fazer teste mas a gente vai fazer o teste aqui dela 11.44 volts e a resistência interna já na casa dos homens 2.4 homens é uma resistência baixa mas para a bateria a bateria é altíssima essa bateria já está estragada não serve mais só para algumas experiências resistência altíssima se eu inverter a polaridade do teste eu não vou danificar o aparelho ele vai indicar que sua atenção negativo sinal aqui negativo porque a polaridade está errada mas vamos tentar trabalhar colocar na polaridade correta nós temos aqui agora bateria de íons de sódio e baterias de íons de lítio é no canal a gente já trouxe aí uma experiência de baterias live p4 e baterias de sódio aí os íons de sal baterias muito seguras o que a gente vê muito acidente por aí são essas baterias aqui ó de íons de lítio lítio essa bateria muito instável quando ela é perfurada quando ela é muito aquecida ou quando ela é carregada aí com atenção errada por muito tempo e outros fatores aí de vez em quando essa célula explode quando ela explode ela causa muita chama e é muito forte é sem íons de lítio as baterias mais antigas de lítio ardinho de sódio e de sal e as live p4 tem um vídeo aqui no canal onde eu faço eu perfuro com um facão uma bateria dessa e ela vai fumaçar ela vai aquecer mas ela não pega fogo essa é uma bateria super segura e o pessoal tá confundindo aí os tipos de bateria de lítio achando que toda toda bateria de lítio ela é incendiária ela é explosiva não essas novas baterias elas já foram projetadas aí para usar em carros elétricos justamente para evitar esse tipo de situação mesmo ela sendo furada perfurada cortada ela vai ali sair uma fumaça vai esvaziar seu eletrólito mas ela não vai gerar chamas então não confunda isso como é um aparelho que tem uma gama de tensão alta a gente pode fazer alguns testes também como eu disse medindo baterias de tensão maior como também associação de células diretamente a gente tem aqui uma média que a gente pode fazer aqui a a leitura do de células do PEC já montado para facilitar nossa vida para dar uma verificado o ideal é medir célula por célula que você vai ter a medida precisa mas você pode fazer algumas alguns testes rápido com a célula aqui é já montada a gente pode fazer aqui tanto a leitura célula a célula e o importante é que você tem que encaixar o melhor possível agarra no terminal da célula você tem atenção de uma célula e a resistência a média porque se você testa ela individual ela vai dar menos um pouquinho mas aí você já vai verificando a média não vou me preocupar nem como da polaridade aqui veja aqui você tem que conectar a fazer a melhor conexão possível para ela dar resistência embaixo mas veja você conseguindo aí medir a tensão individual de cada célula junto com a resistência e vendo que tá mais ou menos na mesma média aí na na casa de 1.4 1.5 milhões e posso testar também a tensão final do PEC e a resistência total do PEC que vai ser influenciada também pelas conexões pessoal e aí você já dá para tirar até uma média se eu sei que a média de cada célula tem uma resistência interna aí de 1.4 1.3 milhões aí eu somo aí por 4 e aqui vejo a média final aqui da resistência não vai ter toda precisão de ser medida individualmente mas aqui você tem uma média para saber como tá a saúde do seu pé que até as conexões se tá bem apertado e poder fazer alguns ajustes esse aparelho é incrível ele tanto permite que a gente faça a medida na medida individual quanto no próprio PEC aí verificando até como é que está o ajuste aí de cada conexão porque a resistência final do PEC também tem que ser o mais baixo possível que mostra que a corrente está circulando de forma correta em todas as conexões incrível esse aparelho da Finis o HR-RM 10 muito bom mesmo link dele tá na descrição do vídeo sempre deixo aí os links na descrição do vídeo e você conhecer um aparelho faz com que você tenha segurança nas suas montagens utilizando os células de lítio e vários outros tipos de baterias